Domingo, chegou a hora de rever as grandes finais da Liga Nacional de Futsal 2019. Sempre que eu vejo o jogo, eu me arrependo. Posso dizer que foi um ano perfeito pra mim. É um esquenta pra temporada 2020. Pato, Futsal e Magnus. 11 da manhã é hora do jogo de ida, em Pato Branco. Ter a emoção de marcar um gol numa decisão como essa é gratificante. E em seguida, a volta em Sorocaba. A TV Brasil vai reprisar a final da LNF 2019. Espero que vocês gostem e possam reviver grandes momentos que vivemos juntos. Não percam. Futsal é na TV Brasil.